Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me beijo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você vem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por ontem Nunca mais perdoa Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinha Mais uma vez um abraço especial a Mari Aça a pé Caldas Brandão Você tem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo Prometo agora eu vou fazer por ontem Nunca mais perdoa Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinha